Um jovem identificado como Danilo foi apresentado já no início da madrugada desse domingo aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Segundo informações aí da Polícia Militar, o mesmo teria agredido o seu próprio pai ali no bairro da Vila da Paz. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que o Danilo foi apresentado aqui na Delegacia Regional. Acompanhe. A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Delegacia Regional de Bacabal noite de sábado. Nesse exato momento aqui a Polícia Militar apresentando aqui esse jovem, né rapaz? A informação que ele teria se envolvido em uma confusão com o pai dele. Ele teria agredido o pai. Fala aqui, pô, com a gente aqui, tia Calma aí. O que foi lá que aconteceu? A casa do irmão lá da casa não foi demais, só ia bater nele, mas... Mas tu bateu no teu irmão? Bati não. Bateu não. Ele foi só que eu não bati nele, por isso que eu vim lá me embora. Aí a erraia era saindo já pra evitar a confusão. A erraia saindo já pra evitar a confusão. É, era saindo. E essa história de tu ter agredido teu pai, sujou da onde? É mentira, é mentira. Mas quem falou isso aí pra polícia? É ele com vontade de me entregar pra polícia aí e falar só isso daí mesmo. Ele quem? Teu irmão é? Meu pai e meu irmão. Fala que naço. Teu pai é contra ti, então? É. Por que teu pai é contra ti? Rapaz, eu não sei, você sabe porque eu sou usuário de droga. Eu sou usuário de droga, né? Eu sou de maconha. Mas só maconha. Mas por que começou essa confusão lá? Rapaz, é uma longa história. Longa história. Olha, tu tava de boa aí, do nada surgiu essa confusão. Tá de boa e pronto. Já foi preso alguma vez aí? Quer falar teu nome aí? Não, né? Aqui, rapaz. Ele é zangado, viu, gente? Mas conversou aqui com a gente numa boa. Mas ele disse que a confusão toda lá foi com o irmão dele, né? Mas tá sendo apresentado aqui na delegacia, segundo a polícia, por ter tentado agredir o próprio pai lá na Vila da Paz, né? Inclusive, tá aqui o sargento dele, né? Fazendo já o boletim de ocorrência a respeito aí de toda essa situação. Ele quer atender essa ocorrência. E nós vamos tentar conversar aqui com o sargento. O pão passou a ocorrência dando conta que o filho estaria agredindo o seu pai. Nós fomos ao local lá na Vila da Paz, que estamos fazendo condição dele. O pai dele alega que ele tomou o celular, deu o filho, trocou por drogas. E criei dinheiro lá e ele chegou até e agrediu o velho fisicamente. O pai dele. Sim. O pai dele relatou isso pra polícia, que ele agrediu ele. Ele deu um soco nos peitos dele. Só um soco ou vários socos? Vários. Vários socos. A gente falou que a equipe chegou lá e ele tava ainda alterado. Não, na verdade, quando a viatura chegou, ele já tava saindo da casa. Nós já encontramos ele na estrada. Já saindo da casa já. Como ele já era conhecido, na forma de ocorrência, já outras vezes ele envolvido por agressão, nós já logo identificamos e fizemos a detenção dele. Então não é a primeira vez que ele é conduzido por agredir o pai, senhor? Não. Outra vez, já veio outra vez. É a figurinha já conhecida, já. Já, sim. Aqui o sargento nele, né, dando mais informações a respeito dessa situação. E ele tá aqui, rapaz, sendo apresentado aqui na delegacia regional aí de Bacabal, viu? Procede aí essas informações, tu quer falar alguma coisa? Diz que vai... Tu já agrediu várias vezes o teu pai? Mentira, mentira. Não agrediu de uma vez. É só mentira. Essa ideia não procede não. Por que tá surgindo essa versão aí? Porque a polícia é de... Calma aí, rapaz. Ele é muito zangado. Olha aí, rapaz. Ele é zangado. Vamos ver aqui. Não sei, rapaz. Vamos dar teu nome aqui mesmo, hein? Aqui, ele tá conversando agora aqui com o sargento nele, né? É o Danilo, né? Danilo Castro, viu, gente? Tá sendo apresentado aqui na delegacia. Diz que é mentira. Mas, segundo a polícia aqui, o próprio pai aí do Danilo relatou que não é a primeira vez e que deu vários socos aí no peito do próprio pai, né? Ele tá zangado, mas tá sendo apresentado aqui na delegacia e vai ficar à disposição aí do delegado de plantão. E aí Legenda Adriana Zanotto